Olá, meus queridos, tudo bem? Então, estamos chegando agora na lista 3, na lista em que a gente vai falar de campo elétrico, fluxo elétrico e a lei de Gauss. Então, é um vídeo um pouco mais extenso, porque a gente vai ter que trabalhar esses conceitos, envolve bastante questão vetorial, principalmente a parte de campo. Então, bora lá para o nosso primeiro exercício. Nosso primeiro exercício, nós temos, então, na figura estão representadas duas partículas de cargas QA igual a 2 vezes 10⁻⁶ Coulomb, sendo uma carga, então, negativa, e QB de 5 vezes 10⁻⁶ Coulomb, positiva, nas extremidades do segmento AB de 20 centímetros. Então, ele diz aqui, a nossa primeira carga está aqui, uma carga de 2, vamos fazer aqui a representação de 2µ Coulomb, então, a nossa segunda carga, lembrando que ela é uma carga negativa, então, menos 2µ Coulombes, e uma carga positiva, situada aqui no ponto B, de 5µ Coulombes, tem uma carga positiva, certo? E que a distância entre essas duas cargas é de 20 centímetros, são essas informações que ele nos dá, e ele quer que a gente determine o vetor campo elétrico resultante por essas cargas nos pontos 1, 2 e 3 da reta que contém AB, né? Sabendo o quê? Bom, pessoal, então, a gente está trabalhando aqui numa situação de uma única dimensão, a gente está trabalhando com o eixo X, então, o nosso versor é o versor I, então, toda a representação vetorial só vai estar usando o versor I para essa descrição, só tomar cuidado, então, com os sentidos. Então, ele fala em três situações, né? A primeira situação, a região 1, então, ele quer que a gente determine nessa primeira região, essa primeira região está 10 centímetros à esquerda da carga A, numa segunda região, na qual é esta daqui, em que nós temos, então, um ponto médio de AB, então, esse ponto médio é bem no meio, então, isso me garante que eu tenho 10 centímetros desse ponto para a carga B e também tenho 10 centímetros desse ponto até a carga A, certo? E uma terceira situação na região 3, que é esta daqui, que está a 10 centímetros à direita da carga B, então, 10 centímetros aqui, tá? Ele quer o campo resultante dentre essas três posições, então, a gente vai ter que fazer três contas, né? A gente vai ter que fazer três vezes aí o processo, tá? Então, vamos começar com a primeira. A primeira, a gente está calculando o campo elétrico nesse ponto, tá? Então, só ela recordando aqui, então, isto daqui está a 10 centímetros, daqui até aqui nós temos 20 centímetros, tá? Essa carga é menos 2 microcoulomb e essa carga é de 5 microcoulomb, tá? Bom, pessoal, aqui, né, o que a gente precisa tomar cuidado, né? A questão dos campos, né? Por exemplo, no ponto 1, a carga A gera um campo na direção de X com sentido positivo, né? Por quê? Lembra que a carga negativa, as linhas de campo, elas vão em encontro da carga, né? Então, elas vão na direção da carga. E a carga positiva, vamos lembrar, né? Carga negativa, os campos sempre apontam na direção da carga. A gente tem isto daqui acontecendo, certo? Já a carga positiva, os campos saem da carga, né? Então, as linhas de campo, elas saem da carga projetando-se para fora, né? Que é a ideia de um campo de repulsão ou um campo de atração, né? Um campo elétrico de repulsão ou um campo elétrico de atração, perfeito? Então, pensando-se nisso, a carga A, então, gera um campo de atração no ponto 1, né? Enquanto que a carga B, que ela é positiva, ela gera um campo de repulsão no ponto 1, porque está saindo dela e indo no sentido oposto ao eixo, tá? Então, a gente tem essa configuração aqui. O campo em B, ele vai ser um campo negativo, né? De sentido negativo. E o campo de A vai ser um campo positivo, né? De sentido positivo nessa relação, tá? Tudo bem, como que a gente vai calcular, então, o nosso campo? Como a gente tem uma única dimensão, o nosso campo, ele vai ficar campo elétrico, ele vai ser igual à constante eletrostática, vezes, né? A carga, vou apresentar aqui por Qzinho, tá? Pela carga, dividido pela distância ao quadrado. Como eu só estou trabalhando em uma dimensão, isso sempre vai ser em I, que é o nosso versor, né? O nosso versor é I, eu não preciso me preocupar com isso, tá? Então, vamos calcular aqui o campo gerado pela primeira carga, né? Pela carga A, o campo gerado de A. Vai ser, então, 9 vezes 10⁹, vezes a carga de A, de 2 vezes 10⁻⁶, dividido pela distância, né? A distância é 10 centímetros, então, a gente vai ter aqui 10 vezes 10⁻², certo? Então, a gente vai ter aqui 9 vezes 2, 18, dividido por 100, né? Lembra aqui que vai ficar 10², são 100. Então, vai dar 0,18 vezes, aqui 9 menos 6, são 3, aqui vai dar menos 4, né? Então, vai ficar 9 menos 6, mais 4, perfeito? Então, nós vamos ter aqui um total de 7, então, você vai ter 0,18 vezes 10⁷, lembrando que isso é em I, e é campo, então, é newton por coulomb, tá? Vamos calcular, então, também o campo gerado pela carga B, que vai ser, então, uma direção negativa, no sentido oposto ao eixo. 9 vezes 10⁻¹, a carga é de 5 vezes 10⁻⁶, dividido por, a distância daí de B até a região 1, ela é de 30 centímetros, né? Então, a gente vai ter aqui, 30 vezes 10⁻²², tá? Não precisa usar essa notação, tá? A gente, se quiser, usar 0,3² sem problema algum, tá? Não tem problema algum quanto a isso. Então, a gente vai ter, nessa configuração, né, o 9 vezes o 5, dividido por 30², né? Então, dividido por 30², a gente vai ter aqui 0,05, lembrando que isso vai ser negativo, tá? E daí as operações de potências, né? Então, você vai ter 9 menos 6 e menos 4 na parte de baixo, então, vai ficar mais 4, então, vai dar vezes 10⁷, isso também em i, em nanocolume, tá? Ele quer, então, o campo resultante. Então, o campo resultante, nesse ponto 1, vai ser a soma desses dois que nós temos. Como eles já estão na mesma direção, tá? A gente vai ter, então, 0,18 menos o 0,05, vai dar 0,13 vezes 10⁷, e em nanocolume. Temos aqui, então, o campo resultante da nossa primeira situação, tá? Muito bem, então, é um campo de atração, né, tá? Sendo atraído para a carga A, que está mais próxima, perfeito? Então, vamos para a segunda situação, a gente vai repetir. Agora, eu estou analisando a região 2, né, eu estou olhando para essa região, então, a gente tem aqui 10 centímetros, aqui eu tenho 10 centímetros, tá? Aqui são 2 microcoulombs, aqui são 5 microcoulombs, perfeito? Então, temos aqui a configuração. O que acontece, né? Agora, a carga A, ela vai exercer um campo de atração em 2, então, ela vai estar com um sentido negativo, perfeito? E a B, ela vai gerar um campo de repulsão em 2, também, então, sentido negativo, pelo que a gente está olhando. Lembra-se sempre dessa questão da carga positiva atraindo, carga negativa afastando, né, ou o contrário, né? Carga negativa atraindo e a positiva afastando, certo? Vai ser o campo resultante, a gente vai ter que calcular os campos de cada uma das cargas nesse ponto. Então, o campo de A vai ser agora 9 vezes 10 a 9, só que agora ele vai ser negativo, vezes 2 vezes 10 a menos 6, dividido por 10 vezes 10 a menos 2 elevado ao quadrado. Então, a gente vai chegar aqui num valor parecidíssimo, né, com o resultado da letra A do primeiro que a gente fez, vai dar 0.18, tá? Só que negativo. Então, menos 0.18 vezes 10 a 7, e só em I, né, em nanoclomb. Nesse caso, ambos os campos estão no mesmo sentido, né? Então, isso vai realizar para nós realmente uma soma deles. No segundo campo de B, então, a gente vai ter que 5 vezes 10 a menos 6, dividido também, né, por 10 vezes 10 a menos 2 elevado ao quadrado, tá? Aí, executando essa operação, a gente vai ter 9 vezes 5 são 45, né, 45 dividido por 100, né, que é o 10 ao quadrado ali, como eu comentei anteriormente, nós vamos ter menos 0.45 vezes 10 a 7 e newton por coulomb, tá? Isso nos leva, então, a que o campo resultante nessa região 1, 2 vai ser a soma desses dois valores, né, então, menos 0.18 com menos 0.45, menos 0.15, nós vamos ter menos 0.63 vezes 10 a 7 em I nanoclomb. Aqui, inclusive, é a intensidade, né, ele pergunta só o vetor, mas como só tem uma dimensão, o valor dessa dimensão é a própria intensidade do campo, tá? Então, vamos para a terceira, então, ele quer agora no 3, no 3 nós temos 10 centímetros de B até a região 3, e lembrando que de A até B nós temos 20 centímetros, o que totaliza para nós 50 de A até a região 3, né, aqui é 2 microcolomb e aqui é 5 microcolomb. O que acontece aqui agora, né? Então, a carga A, ela continua com a ideia de um campo de atração, então, ele vai pegar nessa região e trazer para a região da carga A. Então, você vai ter aqui um sentido negativo do nosso eixo, enquanto que B vai estar gerando o campo de repulsão, né, então, ele vai afastar essa região, então, ele vai seguir no sentido positivo, tá? Aqui é calcular os campos, então, o campo gerado por A vai ser um campo, então, de sentido negativo, tá? 9 vezes 10⁹, vezes 2 vezes 10⁻⁶, dividido agora por 30 centímetros, né, então, 30 vezes 10⁻², tá? Então, a gente vai ter ali 9 vezes 2 são os 18, dividido por 30², né, então, dividido por 30², nós teremos 0,02 negativo, né, por causa do sentido, eu estou trabalhando vetorial, isso daqui, lembrando que é em I, eu acabei esquecendo de colocar nos outros, aqui é I, aqui é I, tá? Eu coloquei só no final da operação, mas é interessante que nós tenhamos a referência, que é tudo no eixo I, né, no eixo X, vezes, né, aqui vai dar 10⁷, assim como os outros, tá? Então, em I, newton por cúmulo. Já o segundo campo, o campo gerado por B, ele vai ser um campo positivo, então, 9, mais 9 vezes 10⁹, vezes 5 vezes 10⁻⁶, dividido por 10 vezes 10⁻², elevado ao quadrado. Esse resultado, ele vai ser exatamente igual a este resultado, porém, com o sentido oposto, né, quanto é que era menos 0,45, aqui vai ser mais 0,45, tá? Mais 0,45 vezes 10⁷ e newton por cúmulo. E assim, o campo resultante nessa região 3, tá, o campo resultante, vai ser a soma desses dois valores, né, então, vai ser o 0,45 menos o 0,02, gerando para nós, então, uma resultante de 0,43 vezes 10⁷ no eixo X, né, então, seguindo o eixo X no sentido positivo dele, newton por cúmulo, tá? Então, está aqui o primeiro exercício, ele foi desgastante porque a gente teve que fazer três vezes o campo resultante em uma dimensão só, tá? Vamos para mais um. Esse agora também é sobre campo elétrico, né, campo resultante, só que já em duas dimensões. Então, ele situa para nós aqui duas cargas, né, a primeira carga Q1 de 8 nanocúlumbe, situada aqui na origem do eixo XY, as medidas estão em metros, né, o Y está em metro, o X também está medido em metro. Uma segunda carga Q2 situada aqui na posição 04, né, na posição 40, né, e um ponto, tá, em um ponto situado no eixo Y, que é esse ponto P, e ele está situado no 03, perfeito? E ele já traz algumas informações, né, dizendo, por exemplo, a distância dessa carga até o ponto P é de 3 metros, tá? A distância entre essa e essa carga é de 4 metros, e ele já traz que a distância dessa carga ao ponto P ela é de 5 metros, né, inclusive aqui é o triângulo pitagórico, né, o 3, 4, 5, né, ele está representado ali. Bom, a carga 1, né, ela gera, então, esse campo, o campo E1, que é um campo vertical com sentido positivo, e a carga 2 gera esse campo oblíquo, né, então ele tem aqui uma componente em X, né, e tem uma componente em Y, tá? Então a gente vai precisar fazer o tratamento vetorial nesse caso. Bom, só por critério, né, e por treino, então vamos fazer o seguinte, o R1, né, o R1 até o ponto P, né, ou seja, a distância, né, da primeira carga até o ponto P, o vetor, né, o vetor, ele é o vetor 03, tá? Isso nos indica que o módulo desse vetor, ou seja, a distância dele vai ser de 3 metros, tá? O versor, né, desse nosso primeiro campo, que seria o nosso R, R1 até P, ele vai ser o 01, né, ou seja, na ADNX, sua totalidade está no eixo Y, tá? E já para a segunda carga, a gente vai ter que o nosso R da segunda carga até ponto P, ela é formada, aqui eu tome um cuidado, tá, ela é menos 4 em X e 3 em Y. Por que menos 4? Porque ela está seguindo no sentido oposto do eixo, né, ela está vindo daqui da carga para cá, ela está vindo aqui, ó. Certo? Eu estou voltando, tá? O comprimento, né, ou a distância da carga 2 até o ponto P, que seria o módulo desse vetor, ele é de 5 metros, isso já foi fornecido, e por final, o nosso versor direção, né, o nosso versor diretor do campo, ele vai ser dado, então, lembrando que é a divisão desses dois caras, então, a gente vai ter aqui menos 4 quintos e 3 quintos como o nosso versor. Deixa eu ver se eu deixei um espaço. Pedi a imagem, a imagem aqui sumiu. Bom, não deixei um espaço, tomara que dê para fazer aqui, né. Então, eu vou fazer o primeiro campo, o campo E1, o campo E1, ele vai ser, então, 9 vezes 10⁹, vezes a carga 1, que é de 9 vezes 10⁻⁹, dividido pela distância, né, a distância é 3, então, aqui vai dar dividido por 9, né, vezes o versor direção, que é o 0,1, tá? Aqui a gente pode fazer uma simplificação, 9 com 9, 10⁹ com 10⁻⁹, e sobrou 8, né. Aí a gente fazendo a distributiva desse 8, a gente vai chegar em 0 para I, mais 8 para J, isso em N por Coulomb. Então, esse é o vetor do primeiro campo, né. O campo elétrico gerado pela carga 2, no ponto P, vai ficar sendo, então, 9 vezes 10⁹, vezes 12, vezes 10⁻⁹, dividido pela distância, que é 5, né, distância ao quadrado, então, dividido por 25. Só que isso multiplicado pelo versor, menos 4 quintos, 3 quintos, né. Posso simplificar o 10⁹ com 10⁻⁹, sobrou para a gente, então, ali, 9 vezes 12, dividido por 25, que vai dar 4,32. Então, essa partezinha aqui da nossa expressão, ela dá 4,32. Então, eu vou fazer a distributiva, né, esse valor é vezes 4 negativo, dividido por 5. Então, a gente vai ter menos 3,456 em I, tá, e os 4,32 vezes 3, dividido por 5, que vai dar 2,592 em J. tá, e o nosso segundo campo. Como ele quer o campo resultante, né, o campo elétrico, né, a gente vai, então, ter que é a soma, né, o campo resultante é a soma dos dois campos, do campo 1 com o campo 2. Então, se eu somar eles, eu vou ter 0I com menos 3,456I, que vai dar, então, menos 3,456 em I, tá, então, um valor negativo em relação ao horizontal, e um valor positivo na vertical, que vão ser os 8J mais, né, então, os 8J mais os 259, 2,592, né, Então, vai gerar aqui pra nós 10, então, mais 10,592 pra J. Temos aqui, então, o vetor campo resultante. Ele não especificou se ele queria intensidade ou não, mas se eu quisesse intensidade, eu calcularia o módulo desse nosso vetor, tá. Esse exercício, ele quer que a gente calcule, né, o fluxo elétrico através das superfícies mostradas na figura A e B. Por algum motivo, essa figura, ela sumiu, tá, mas eu vou encontrar, vou encontrar ela aqui rapidinho, vamos encontrar essa figura, tá, vamos abrir os arquivos aqui, lista de exercício 3, onde que está essa figura? É esta daqui. Por algum motivo, ela não apareceu no slide, então, colocamos ela aqui. Maravilha. Tá, então, voltamos pra nossa apresentação. Então, qual é o fluxo elétrico através das superfícies mostradas ali na figura A e na figura B? Perfeito? Bom, pessoal, o que a gente precisa lembrar, né, o fluxo elétrico, tá, o nosso I, ele é campo, né, a intensidade do campo vezes a área, isso se a superfície for perpendicular ao campo, ou, né, se você preferir, a normal do plano estiver na mesma direção que o campo elétrico, tá. Caso contrário, eu preciso fazer uma correção aqui pelo cosseno do ângulo formado entre a normal e o campo, né, então, esse ângulo θ é o ângulo formado entre a normal e o campo. Por que que eu tô fazendo uma ênfase nessa situação do ângulo, tá? Nessas duas imagens que eu tenho, você pode ser induzido a erro, né, o que que eu quero dizer, hein? Ah, tá aqui, ó, 30 graus, tá aqui, 30 graus. Gente, 30 graus é em relação o campo com o plano. Eu preciso deste ângulo aqui, ó, tá, que é o campo com a normal do plano, tá? Então, se aqui é 30, é só a gente pensar no complemento. Então, aqui é 30, aqui é 60 graus. Aqui também acontece a mesma coisa, né, o que a gente tem aqui é, ah, aqui é 30 graus, tá, aqui é 30 graus. 30 graus em relação ao plano, né, o campo e o plano. Eu quero em relação a normal. Então, com a normal é de 60 graus, tá? Então, só fazendo esse adendo aí. E, dessa forma, o fluxo elétrico em A, ele vai ser, então, dado pelo campo. O campo, ele forneceu aqui, que é um campo de 200 N por Coulomb, 200 vezes a área. A área que é 10 centímetros vezes 10 centímetros, então, é 0.1 vezes 0.1, tá? Isso vai dar 1 vezes 10⁻², vezes o cosseno de 60 graus, tá? O cosseno de 60, ele é 1.5. Você vai usar a calculadora, mas o cosseno de 60 é 1.5, tá? Tá? Não, conferir, cosseno de 60 é 0.5, né? É 1.5. Então, a gente tem 200 vezes, né, 1 vezes 10⁻², vezes 1.5, tá? Isso vai resultar que o nosso fluxo, na letra A, vai ser de 1, tá? 1Q, né? Então, 1 Nm² por volume, tá? Temos aqui o nosso fluxo na letra A. Então, na letra B, a gente vai fazer exatamente a mesma operação, o que vai mudar aqui é a intensidade do campo e a área da superfície, tá? Então, a gente vai ter aqui o fluxo elétrico, vai ser o campo, o campo agora é de 180, vezes a área, então é 0.15 vezes 0.15, né? Colocando isso em metro, vai dar 0,0225, vezes o cosseno de 60, tá? Aqui também é 1.5. Então, a gente faz aí 180 vezes 0.0225, vezes 1.5, e nós teremos, então, que o fluxo elétrico na superfície, o plano da letra B, vai ser de 2,025 Nm² por coulomb, tá? Nessa situação, tá, gente, vale lembrar o quê, né? Que, nesse caso, a gente calculou a intensidade do fluxo, né? Mas lembrando que fluxo é vetorial, entretanto, o fluxo, ele segue a mesma direção que o campo, né? Então, dessa forma, se o campo está com sentido, né? Ali, por exemplo, 30 graus em relação ao plano, ou menos 30 graus em relação ao plano, você teria um valor, né? A direção em um sentido, em uma determinada direção, na letra A, em outra direção, porque os campos estão em sentidos e direções distintas, tá bom? Vamos para o próximo. Esse aqui é um exercício interessante, ele fala que, então, uma gotícula de água suspensa, de massa 3 vezes 10, elevada a menos 12 kg, está localizada no ar próxima do Sol, durante um dia tempestuoso. Um campo elétrico atmosférico de grandeza, 6 vezes 10 da terceira newton clube, aponta verticalmente para baixo da proximidade da gotícula. A gotícula permanece suspensa em repouso no ar. Ele quer qual é a carga elétrica da gotícula. Vamos fazer uma representação, então, para a gente entender. Então, eu vou pegar aqui, aqui eu vou representar o Sol. Aqui eu tenho o Sol. Aqui eu vou ter a minha gotícula. O que acontece com essa gotícula? Ela tem uma força peso, que é força peso, ela está, então, em relação ao campo gravitacional terrestre, então, ela cai no sentido do campo gravitacional terrestre. Se ela está em equilíbrio, ele está falando que ela está suspensa, quer dizer que tem alguma coisa, de certa forma, anulando a força gravitacional. Então, existe uma força aqui para cima. Essa força é uma força elétrica. Por que uma força elétrica? Uma força eletrostática. Porque ele fala para nós aqui que existe um campo. Se existe um campo, vou pegar uma coisinha aqui, existe um campo. Então, existe o campo gravitacional e existe o campo elétrico. Então, ele fala que existe um campo elétrico agindo assim. Então, o campo elétrico verticalmente para baixo. Agora, o campo elétrico verticalmente para baixo quer dizer que eu estou saindo de uma região carregada positivamente. Então, aqui em cima é uma região positiva e aqui embaixo é uma região negativa. Então, o campo sai da linha positiva e vai para a negativa. Se a força está para cima, uma coisa que a gente tem certeza, que a gente pode afirmar, é que essa carga é negativa. Porque se ela fosse positiva, ela segue o sentido do campo. Sendo negativa, ela vai seguir o sentido oposto do campo. Então, a primeira ideia, a carga é uma carga negativa. Então, ela vai estar sendo atraída pela região positiva. A gravidade, então, está puxando para baixo. Essa força elétrica está puxando ela para cima. O que a gente vai fazer? A gente vai trabalhar com a ideia de equilíbrio. Ou seja, se eu pegar a força elétrica, a força eletrostática, mais ou melhor, nesse caso aqui, não é mais, e sim menos, menos a força peso, isso vai ter que resultar em zero. É o equilíbrio estático. Uma força está anulando a outra. Eu posso dizer que a força elétrica, eletrostática, vai ser igual ao peso da gotícula. Agora, como que eu chego na força eletrostática? A força eletrostática, ela pode ser também calculada por campo vezes carga. se eu pego o campo e multiplico por carga, eu tenho a força, já que campo é força dividido por carga. Então, eu posso colocar aqui campo vezes carga, ou a carga da gotícula, vai ter que ser igual ao peso da gotícula. O que é o peso da gotícula? é a massa dela vezes a gravidade. Como eu quero a cutícula, então, a carga dela vai ser massa dividido pela gravidade dividido pelo campo, ou pela intensidade do campo. Então, dessa forma, a gente vai ter aqui 3 vezes 10 a menos 12, que é a massa dela, vezes a gravidade, ele não me deu, então, eu vou considerar a gravidade igual a 10. O seu correto seria 9.81, estou usando 10 como processo simplificatório, e o campo, ele fala para nós que é de 6 vezes 10 a terceira. São essas informações que nós temos. Trabalhando, então, com esses valores, 3 dividido por 6, a gente vai ter 0,5 vezes 10 a 12 negativo, então, você vai ter aqui menos 12, daí mais 1 e menos 3 ali de baixo, você vai ter 10 a menos 14, 10 a menos 14, e a gente poderia colocar isso daqui, isso aqui em Coulomb, sendo 5 vezes 10 a menos 15 Coulomb, e eu estou fazendo isso simplesmente porque 10 a 15 é o fento, é o prefixo fento, então, a gente teria aqui 5 vezes, 5 fento Coulomb de carga dessa gotícula, isso em magnitude, como eu sei, então, por causa da direção do campo, ela está indo oposta ao campo elétrico, eu posso afirmar aqui que ela é uma carga então negativa, tá? Então, ele seria aqui um valor negativo, perfeito? Só por critério de observação de como está ocorrendo. Não é um exercício tão complicado, mas ele precisa aqui ter um pensamento um pouquinho mais elaborado para você estar resolvendo, comparar o conselho de equilíbrio estático, força elétrica, força eléctrica, fotostática, o peso para fazer essas correlações, certo? Mais um, o campo elétrico vertical de magnitude E1, de 1,21 vezes 10 a quarta Newton por Coulomb, existe acima da superfície da Terra em um dia em que uma tempestade está se armando, ou seja, lá em cima já começou a gerar um campo vertical, de cima para baixo. Um carro retangular com comprimento de 6 metros e largura de 3 metros, então nós temos uma área, a área dele é 6 por 3, então a gente tem aqui 18 metros em 3 metros quadrados, tanto, ele está se deslocando ao longo da estrada. A estrada se inclina para baixo, eu vou fazer o esboço do que está acontecendo, então eu tenho aqui a estrada, a estrada tem uma inclinação para baixo, ele fala que essa inclinação para baixo aqui forma com a horizontal um ângulo de 4,6 graus, daí eu vou desenhar aqui meu carrinho, meu carrinho ele está passando aqui, certo? Eu tenho um campo vertical, então eu vou desenhar as linhas de campo, meu campo está assim, o campo elétrico e ele quer que eu determine o campo elétrico através da parte inferior do carro, ou seja, para calcular esse campo, note que eu tenho uma certa inclinação, eu vou usar o fluxo elétrico vai ser a intensidade do campo vezes a área da superfície vezes o cosseno do ângulo teto, eu volto a dizer, os 4,6, pessoal, é o ângulo com a horizontal, eu preciso com o ângulo com a vertical, eu preciso o ângulo aqui com relação a vertical, porque eu preciso com a normal, o ângulo formado com a normal do meu plano, então, se eu tenho 4,6, eu complemento disso para 90, é só você subtrair, então, de 90, os 4,6, você vai ter 85,4 graus em relação a vertical, e aqui morreu o problema, aqui o problema ele já acabou, então, o nosso fluxo elétrico vai ser, então, nós temos 1,2,21 vezes 10⁴ vezes os 18 metros quadrados do nosso veículo, vezes o cosseno de 85,4 graus, o nosso campo elétrico, ele vai ser igual 121 vezes 18 vezes o cosseno de 85,4, então, a gente vai ter aqui 1,75 aproximadamente, vezes 10⁴ newton metro quadrado por coulomb, perfeito? Temos aqui, então, o fluxo que está passando sobre o veículo, maravilha, vamos para um próximo, próximo, opa, já está falando da lei de Gauss, então, as figuras mostram seções transversais e superfícies gaussianas, esféricas e cúbicas, assinale a opção que descreve a relação entre os fluxos de campo elétrico, Φ, através das superfícies gaussianas que envolvem as cargas em cada caso. Bom, pessoal, vamos lembrar o que é a lei de Gauss, a lei de Gauss fala o seguinte, se eu estou trabalhando com uma superfície fechada, que são as superfícies gaussianas, o fluxo elétrico sobre essa superfície, ele é a carga interna dividida pelo ε0, que é a constante de permissividade elétrica no vácuo, ou seja, a lei de Gauss afirma que a forma da geometria não vai influenciar, o que eu preciso levar em consideração é a carga interna pelo ε0, tá? Então, o que nós temos aqui? Nós temos superfícies diferentes, né, algumas de mesmo raio, tá? Algumas de dois raios, mas o que está mudando para nós aqui são os valores das cargas. Então, aqui eu tenho carga Q, 2Q, Q, Q e 2Q, tá? Então, o que eu posso entender? Todo mundo que tem a mesma quantidade de carga tem a mesma quantidade de fluxo, tá? e quem tem 2Q, né, vai ter a mesma fluxo que a outra que também tem 2Q, indiferente do raio. Então, se a gente olhar, eu tenho, por exemplo, o fluxo de A, o fluxo de C e o fluxo de D, eles são iguais, certo? E o fluxo de B e D também são iguais, e são maiores que os outros 3, tá? Por causa que a carga é maior. Então, se eu fosse tentar escrever uma relação, eu diria algo, né, parecido, né, com essa expressão aqui. eu escreveria o fluxo de A, ele é igual ao fluxo de C, que é igual ao fluxo de E, só que eles são menores que o fluxo de B, que é igual ao fluxo de E. Opa, acabei colocando aqui E, e aqui, na verdade, não era E, era D. Eu chegaria nessa relação. Só que aqui, eu escrevi de que forma, né, a organizada do menor fluxo, né, dos menores fluxos iguais para os maiores fluxos iguais. Vamos ver se eu tenho alguma coisa aqui, né, D é igual a E? Não, D não é igual a E, então a primeira alternativa já não vale, né, ele já está errado. A segunda, ele fala que D é igual a E, de novo, então já não vem, já está errado. A segunda, ele fala que A é igual a B, também não é verdade, tá, a D, ele fala que B é igual a E, verdade, tá, B é igual a E. E ele fala também que B é igual a E, e eles são maiores que A, A é igual a C, que é igual a D. Opa, é exatamente a mesma relação que eu escrevi aqui, só que organizada de fluxo maior para o menor, tá, então essa é verdadeira, né, isso aqui é verdadeiro. E a última, ele fala que o fluxo de B é igual ao fluxo de E, isso é verdade, só que ele fala que eles são menores que esses caras, então isso aqui é falso. Então a alternativa correta é a letra de E. Maravilha, tá, questão bonitinha, né, questão bacana. Mais um, eu acho que é o último, tá, exatamente, depois a gente vai para a lista 4, é, uma carga pontiforme de 1 vezes 10 da menos 6 Coulomb está colocado no centro de uma superfície gaussiana cúbica, de aresta igual a 5 metros, né, meio metro. Qual é o valor do fluxo para essa superfície? Bom, se é uma superfície gaussiana, gente, a letra A está fácil, né, o fluxo elétrico vai ser a carga interna dividida pelo Y0, tá, então a gente tem aqui 1 vezes 10 a menos 6 dividido pelo Y0, o Y0 é aproximadamente 8.85 vezes 10 a menos 12, tá, uma constante. Então, se a gente fizer essa conta, 1 dividido por 8.85, nós vamos ter algo aqui aproximado de 0,113, daí 10 na sexta dividido por 10 a menos 12 vai dar vezes 10 a sexta, tá, é, metro quadrado por Coulomb, ou mega Newton, né, metro quadrado por Coulomb. Então, a primeira está tranquilinha, o que ele quer na letra B agora? Vamos ver aqui na letra B o que ele gostaria. B, considerando uma distribuição uniforme do campo elétrico sobre as faces do cubo determina a intensidade do campo em uma das faces, tá, então a intensidade do campo em uma das faces. Muito bem, tá, o que a gente precisa pensar, tá, gente, o cubo, ele tem seis faces iguais, tá, nossa, que cubo feio, tá, então o cubo, ele vai ter aqui seis faces iguais. A gente sabe que é, esse fluxo é sobre toda a superfície, tá, então qual é o fluxo em uma face, tá, fluxo em uma face. O fluxo em uma face é só eu dividir o fluxo total por seis, tá, então o fluxo na face vai ser 0,113 vezes 10 a sexta dividido por seis, isso vai ser o fluxo em uma face apenas, tá, então 0,013 0,13 é 0,113 dividido em seis partes vai dar aqui pra nós 0,019 aproximadamente, tá, para uma aproximada vezes 10 a sexta é, newton metro quadrado por couro, tá, então esse é o fluxo em uma das faces dele, se você multiplicar por seis você vai ter o fluxo total, tá, isso considerando uma distribuição uniforme do campo elétrico. Ele que é o campo, né, como que a gente vai chegar no campo, né, a gente sabe que fluxo ele é o campo vezes a área, tá, então quer dizer que o campo vai ser o fluxo dividido pela área, tá, então o fluxo numa face é de 0,019 vezes 10 a sexta e a nossa área, né, de uma das faces, lembrando que ele tem meio e meio de aresta, né, é só fazer ele meio vezes meio, meio vezes meio ou meio elevado ao quadrado você vai ter então 0,025, tá, então isso aqui dividido por 0,25 ou multiplicar esse valor por quatro, né, dá o mesmo, 0,019 dividido por 0,025 a gente vai ter então 0,076 vezes 10 a sexta, tá, no caso Newton por Coulomb, né, que a gente tá falando do campo elétrico, certinho? Questão bonitinha, questão tranquila, a letra B precisa pensar um pouquinho, né, são seis faces, dividido em seis faces, mas nada que seja impossível de conseguir pensar, tá, pessoal, esse vídeo fica por aqui, espero que ele ajude vocês nos seus estudos sobre campo elétrico, né, sobre fluxo elétrico e também sobre a lei de Gauss, e no próximo vídeo eu vou estar falando, então, sobre potencial elétrico, tá, e resolvendo alguns exercícios sobre potenciais, bom, grande abraço e até o próximo vídeo.